Fala rapaziada, vossa humanária, beleza rapaziada? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Rachinha rapaziada, bora pro rachinha, o cara me chamou Então nós vamos né? Tá engarupado, Titã 160 E o vídeo tá todo equipadinho lá, ó Entrou o Visor Rizoma, Guidon, Manopla, Manete O Jefferson também tá aí atrás aí, ó O Jefferson Bora Ele tá vindo aí atrás aí Vamos ver se é aquele, se é aquela motinha forte mesmo E ela tá engarupada, né velho, uma 160 engarupada não rola rapaziada Mas vamos que vamos Se ela tivesse uma rabetinha assim mais parecida à Twister, ficava muito igual Troca os retrovisores da minha também, velho Troca um retrovisorzinho mais estiloso, né? Esse retrovisor de guidon aqui de caminhão não rola não Mas é bom que dá pra ver bastante Mas a moto perde bastante pro charme Guidon retrovisor, vou trazer, trocar, guidon retrovisor, manopla, manete Certo? Só esperar cair uma graninha aí no bolso aí pra gente poder tá mexendo A gente tá cheio de dívida, né rapaziada? Ninguém aqui não é riquinhão mesmo Ninguém aqui é filhinho de papai não Então tem que trabalhar pra conquistar o que você quer Opa! É o Jazz, tava lá pra trás Alguém viu? É o Jazz PSB É o Jazz Eita, agora eu dei uma freada atrás aqui Que a bichinha chega travou tudo Chega tremeu Cadê o Jazz, meu brother? Bora, Jazz Caraca, velho Bora Cadê o Jazz, hein, velho? Não tô vendo o Jazz Rapaziada, eu não tô vendo Cadê? Uh, o bicho ficou pra trás, velho Agora é tirar a mão e esperar, né? Vai acelerar a mão um pouquinho, né? Vamos pegar essa aqui Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Bora, affecto Mas pega, pô, brother Mas passa Bora, bora, bora Ah, maluco Se liga Cadê o meu brother, Jefferson? Nossa, meu brother Eu vou ter que parar ali pra esperar ele Vamos pegar ali Vamos pegar o teu carro Vamos pegar ele Vamos pegar o teu carro Vamos pegar o seu carro É, a minha camisa já até abriu, velho. Já virei pro superman aqui, maluco. Dá ideia? Não tem nada no bolso mesmo, não. Eu tinha ficado tudo pra trás. Cadê ele, hein? Se liga, rapaziada. Cadê? Rapaz, só chutado isso aqui. E aí, rapaz. A Titã 150 ficou, hein? Quanto minuto? Sete minutinhos? Ficou, rapaziada. Meu amigo ficou pra trás. Caraca, hein? É. Esse rachinho aqui não... Não deu pra ele, não. Rapaziada, vou encerrar o vídeo por aqui. Pra quem gostou, já deixa o seu likezinho. Não vai fazer isso não, que isso é loucura. Certo? Pra quem tá chegando agora, não esquece não, rapaziada. É só se inscrever aí no canal, aí embaixo, na setinha vermelha. Pra vocês ficarem por dentro dos novos vídeos, vocês têm que estar apertando sempre o sininho, rapaziada. Beleza? É isso aí, rapaziada. Não sei nem pra onde é que ele tá agora, velho. Falou! Olha lá! Fechou, rapaziada? Vou encerrar o vídeo por aqui, depois a gente... Se tromba por aí, beleza? Vou fechar aqui a camisa aqui, que hoje eu... Voei um pouquinho. Falou? Beleza? Tamo junto, até os próximos vídeos.